Oi meninas! No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica bem legal de um gel caseiro Espero muito que vocês gostem, então aproveita, já vai deixando aquele like E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, vai nesse botão aí, não sei se tá aqui ou aqui Inscrever-se, aperta nele, ativa as notificações pra não perder nada É isso aí meus amores, o vídeo de hoje tá bem legal pra você que ama receitas caseiras Então vamos deixar de conversa e agora vem comigo Estava eu assistindo vídeos no Youtube e me deparei com o vídeo da Debbie Serra Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? E ela tava ensinando a fazer um gel caseiro e eu fiquei bem curiosa e decidi testar esse gel E vim compartilhar com vocês porque eu amei o resultado Então vamos lá pros ingredientes, é bem fácil, não usa quase nada E tenho certeza que você vai ter todos os ingredientes aí na sua casa A gente vai precisar de maizena, água filtrada E agora vamos pro passo a passo Separa 100ml de água filtrada, eu coloquei em um copo Uma colher não muito cheia de maizena Coloco a colher de maizena em um recipiente e acrescento a água aos poucos E com a ajuda de uma espátula, de uma colher, você já começa a mexer, a dissolver a maizena Dissolve bem pra não ficar as bolinhas, então mexe bastante Depois que você vê que a maizena já tá toda diluída Agora você vem, derrama essa mistura em uma panela Leva ao fogo em temperatura média a baixa E você não vai parar de mexer Mexe bastante, de 3 a 4 minutos E quando essa misturinha chegar nessa consistência de gel Você vai mexendo, ela vai começar a ficar transparente Quando começar a ficar na textura de gel, você já desliga E continua mexendo um pouquinho E agora o que a gente vai fazer Devolve essa misturinha pra o recipiente E a gente vai esperar ela esfriar Deixei descansando em média de 20 a 30 minutos Eu utilizei um pote de creme que não tinha mais Lavei ele bem direitinho E derramei a misturinha nele Porque vai facilitar aí na hora da aplicação Então se você tem um pote de creme que acabou Lava ele bem direitinho E utiliza que vai dar super certo Então meus amores, agora vocês vão tá vendo A consistência desse gel No primeiro dia eu percebi que ele fica um pouquinho mais ralinho Mas no segundo dia ele já começa a ficar um pouquinho mais encorpado Tá bom? Sobre a duração, durou 8 dias Depois disso eu já senti um cheiro ruim Então não joguei fora, tá? E dá pra usar de 2 a 3 vezes essa quantidade que eu fiz aqui no vídeo Gel pronto, agora vamos pra aplicação Eu escolhi o creme mais leve pra gente ver mais ainda o resultado desse gel Pra ver se realmente ele ajuda a definir os cachos Quais são os benefícios dele, tá bom? Então agora eu vou deixar vocês aí com a aplicação no cabelo O resultado final E logo após eu venho comentar as minhas considerações finais com vocês Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, meus amores, vamos lá para o que eu achei desse gel caseiro. Vou falar para vocês pontos positivos e pontos negativos. Vamos primeiro para os pontos negativos? Vamos já deixar claro. Não gostei muito, muito, muito dele por conta que eu percebi que ele me deu caspa. Sim, eu utilizei duas vezes. Nos Day Fits eu já senti que eu estava com caspa, tá? Então, esse é um pontinho negativo. Pronto, esse foi o único ponto negativo desse gel. Agora, os pontos positivos. Gente, eu percebi um brilho no meu cabelo. Um brilho muito grande mesmo. Deixou o meu cabelo mega brilhoso e senti que ajudou muito a definir. Definiu tanto que eu senti que o meu cabelo deu uma encolhida. Sim, meu cabelo encolheu bastante. Então, ele define muito. Só que ele não deixa o cabelo, vamos lá, pesado. Não, não deixa o cabelo pesado. Ao toque o cabelo parece algodão. O cabelo fica super, super macio. Bem definido. Gostei bastante mesmo. O cabelo fica bem leve, mas com definição dá pra você ganhar bastante volume com ele. Se você tá me assistindo aí e ainda não tem o gel, não conseguiu adquirir, testa essa receitinha caseira que eu tenho certeza que vai dar certo pra você também. O único ponto negativo que eu falei pra vocês é que pode dar caspa. Então, você faz de tudo pra não chegar muito perto da raiz. Receitinha aprovada. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já testou esse gel, me conta aqui nos comentários. Eu amei testar. Amei de verdade. Vocês sabem que eu sou a louca da receitinha caseira. E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece do like. É isso aí. Me acompanha lá no Instagram. A gente vai estar passando aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um super beijo. Amo todas vocês. E até a próxima. Tchau.